Olá, meus amores! Saudades! Um beijo no coração de vocês, tá? Hoje eu vim aqui falar pra vocês sobre a nossa estação maravilhosa que entrou, que é a Primavera, né? E vou estar falando pra vocês e mostrando quanto tão cedo já chegou a Primavera e quão belezas já estão aparecendo aqui em casa e espero que aí na casa de vocês também com certeza estão aparecendo. Vamos estar falando dessa estação maravilhosa, quais são os poderes dela, tá? E espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Vamos à vinheta e vamos lá mostrar nossas flores, as produções e falar um pouco da Primavera na vida das suculentas, das plantas, das flores, dos frutos, né? O quão maravilhosa essa estação é na vida de quem ama plantas, suculentas e cactos. Vamos lá! Bom, pessoal, vamos começar para essa maravilhosa! Olha que coisa mais linda essa begônia! Olha que lindas as flores, né? São fêmeas, né? Nós sabemos que as fechadas são as macho, mas às vezes as macho abrem. Olha que linda essa begônia vermelha, né? Quando as temperaturas sobem na primavera, as plantas usam a energia que conservam durante essa estação para se desenvolverem com novas folhas, brotos, frutos, flores. Assim, podá-las durante a primavera, inibem o crescimento das plantas. Nunca pense em podar as suas plantas na primavera, tá? Então, vamos lá! Vou mostrar outra coisa linda para vocês. Olha essa aqui, que lindeza! Olha quantas flores, né? A temperatura mais amena, pessoal, chuvas mais frequentes, dias mais longos do que durante o inverno, são as principais características que deixam as plantas mais felizes nesta época do ano. Prontas para crescerem com novas flores, ramos e galhos, né? Claro, com flores marcantes nesta estação. Olha que maravilha, né? Olha aqui, novíssima, olha o brilho dela. Que estação maravilhosa que chegamos, né? Tem uma begônia também aqui atrás com flor, que linda, né? Olha, esse cacho de flores macho, né? Nós sabemos que a begônia é assexuada, né? Então, ela dá flores macho e fêmea. Olha que maravilha! Olha outra aqui. Estão tudo florindo, pessoal, lindas, né? Olha a roseirinha aqui dando um brotinho. Que estação maravilhosa que nós estamos vivendo, né? 11 horas, olha. Tudo florescendo, tudo dando brotinhos para flores. Olha essa asaleia, que linda. Olha, dois botões aqui, pessoal, escondidos. Olha aqui, que lindeza. A natureza é perfeita, né? Olha só como a primavera é importante, né? Olha aqui que coisas lindas. Muitas flores, pessoal. Olha. Olha outro botão aqui. Vou mostrar a vocês mais e mais. Olha aqui. Olha aqui abrindo, né? Olha aqui que linda. Que titinha. Então, temos muitos resultados legais na primavera, né? Olha aqui as hastes florais da suculenta. Olha que linda. Tem um monte para abrir ainda, olha. Olha quanto cachinho. Olha. Vamos lá, vou mostrar mais. Olha esse cacto, mamilaria. Olha quantos botões, né? Como as plantas, pessoal, florescem? Boa pergunta, né? Algumas plantas só florescem em determinada estação do ano, pois elas dependem de fatores relacionados com a luz e o escuro para florescerem. Chamados de fotoperiodismo. A resposta biológica que algumas plantas possuem em relação à duração do período de luz e de escuro em ciclo diário. Olha que maravilha. Vamos para a outra. Olha, gente. Quanto cacho de flores. Essa é uma hora para o Nobis, né? E qual será, pessoal, a importância das quatro estações do ano para o meio ambiente? Vocês sabem? Eu vou estar falando para vocês agora aqui. As mudanças de estação afetam o clima. Por quê? Enquanto durante o solstício de junho e polo norte está virado em direção ao sol e o hemisfério norte está começando a sentir o verão, A densidade dos raios, pessoal, solares é maior, pois então, mais concentrada em uma superfície menor. Olha só. Coisa linda, né? Cheia de botões. Olha, pessoal. Quantas flores. Nosso coração emaranhado. Parece uns sinos, né? É muitas, estão vendo? Vou puxar assim para vocês verem. Olha só que gracinha. Olha quanto resultado a primavera nos traz, né? Olha lá em cima. Está vendo o sininho aqui no meio? Ela está cheia. Olha a outra lá em cima. Ela está muito alta. Porque eu fico enrolando ela, né? Porque ela cai demais. Olha, gente. Muito linda essa florzinha, né? Olha, pessoal. Essa é uma epícia vermelha. Olha como ela dá os cachos. Aí eu uso um puxado. Olha aqui, olha aqui. Quanta florzinha linda. Muito bonita. Temos aqui também a epícia amarela. Gente, eu corri tanto atrás dessa muda. Linda, né? Muito bonita. Pessoal, esse arranjo aqui é de 11 horas. Olha que lindo. Vai dar muito mais, né? Nós sabemos que às 11 horas, olha os botões. Elas duram só um ano de floração, tá? Infelizmente. Vou deixar para vocês verem que está lá no alto a minha flor de maio também. Olha aqui. Que linda. Olha aqui. Uma bebê. Olha aqui. Uma bebê florindo com haste floral, gente. Não só as flores, mas todas as nossas plantas. Vamos obter muito sucesso. Olha o quanto broto na flor de maio. Cactos, suculentas. Nós vamos obter aí muito sucesso na primavera, tá? É a época melhor que elas se desenvolvem, né? Ficam muito belas. Ficam muito belas. Muito lindas. Bom, pessoal. Como essas daqui são 9 horas, não 11 horas, tá? 11 horas é essa daqui, ó. Com a folhinha mais fina. 9 horas são essas. Olha só. Tudo deu florzinha cedo, olha. Já fechou. Tem 11 e 9 horas misturadas aqui. Olha. Maravilha. Branca, amarela. Olha. Elas fecham muito rápido. Bom, pessoal. Fiz um tour aqui pra vocês verem como tá tudo fluindo com a primavera. E lembrando a vocês alguns itens muito importantes. É que na primavera não podamos... Fora a tesoura, que a gente tem o tique-tique da tesoura, tá bom? É só deixar ela fluir, regar normalmente. Na primavera, lembrando pra vocês, é aonde as suculentas saem da dormência, né? Então, ali elas já desabrocham, já começam. Então, é agora que vocês vão ver como elas vão evoluir demais. E aí, daí pra frente, só evolução. Porque aí vem verão, né? As suculentas adoram verão, mas tomando muito cuidado com aquele sol forte, tá? Mas a primavera tá aí pra fazer a evolução delas ficarem lindas, lindas, lindas. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Tá? Da matéria de hoje, já dê o seu like, se inscreva no canal Cultivando Suculentas e Plantas. Aqui quem fala com vocês é a Simone, tá? Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.